Rádio Crack Neto Cleber para o Bozão Incomparável emoção Que coisa linda de meu Deus É o êxtase máximo do ser humano Cleber, Cleber, Cleber para o Bozão Jogada linda e divina Ele deu de letra e colocou na frente do gol Falou faz, faz que é teu O goleiro saiu pedindo misericórdia Com ele, não teve perdão, ele fuzila Bum, clá clá Bum, 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 bum Bum, 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 bum Tá lá dentro, Cleber é o nome dele Cleber é o nome dele Cleber é o nome dele Pedro Ramiro E é bem verdade que o gol foi do Cleber Mas a grande jogada, o grande lance Tem nome e sobrenome Vinícius Vina de letra Ao melhor estilo pilo Levanta na velocidade Para a chegada do Cleber Pegar de letra na sequência da jogada Como se fosse em zag Ou também o próprio Francesco Totti Bate de perna direita na bola E faz o seu vigésimo gol com a camisa do Ceará Em 101 partidas disputadas Ele coloca a bola na rede Um pancadão 1 a 0 para o Ceará Pois é, pois é A juizão olhou para o relógio Encerra a primeira etapa Encerra a primeira etapa Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí